Olá pessoas, dia tarde e noite, mais um vídeo aqui na Roteira da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora é mais um FD, ficção em debate, de anime de domingo, e tô continuando como eu fiz o primeiro, esse aqui é a continuação direta, é o segundo filme de Made in Aves. Nesse segundo filme ele tem o nome de Rourou-suru-tasagare, Rourou-suru-tasagare, em inglês ficaria como Wondering Twilight. O Eclipse dos Vagantes, algo do gênero. O que é Twilight? Twilight é Eclipse? Com certeza. Acho que é. Mas enfim, o segundo filme ele compila o episódio 9 ao 13 do anime, ele compila no sentido de ser um filme compilatório, ele adapta o episódio 9 e o 13, é praticamente do 9 ao 13 do anime mesmo, quase sem nenhuma mudança, assim. Ele tem alguns cortes, eu não tenho certeza onde, mas ele tem uma hora e 45 de filme, e adaptando cerca de 5 episódios dá mais ou menos o tempo certo, né? Se fosse ver assim, daria quase mais ou menos o tempo dos episódios. Mas na verdade é um pouco menos. Então ele corta algumas coisas sim, eu não sei quais, mas dá uma resumida em alguns pontos. Coisa simples, assim, nada exagerado nem cortante na verdade. Porque, ao contrário do primeiro filme, ele corta bem menos coisa. Então ele é quase como se fosse os episódios grudados um no outro. Do 9 ao 13 grudado um no outro. Você quase nem sente que cortou alguma coisa. Talvez pelo fato de um anime ter uma identidade temporal ali, de ter abertura, ending, talvez uma narrativa aqui e ali, ou um ângulo diferenciado pra reintroduzir dentro do ambiente, da atmosfera anterior, do episódio anterior, no filme ele vai direto. E por ser direto, é outro tipo de abordagem. E nisso você percebe que o filme ele é um pouco, em parte, mas bem pouco, é apressado em alguns momentos, mas bem pouco. Eu tô falando isso por causa da minha perspectiva e percepção, tá? Eu não fui bater lado a lado o anime com o filme pra ver qual era... Enfim, se mudava alguma coisa. Eu não fiz isso. Mas na minha percepção, e lembrando a memória afetiva de Made in Abyss, antigo, esse filme parece um pouco inferior ao anime. Na parte dramática também, por causa da pegada de o anime, ele ter os ganchos, né? E os ganchos são episódicos. No mangá não tem isso, mas no anime tem, né? Você pula do episódio pro outro, aí tem o gancho. O gancho é aquela cena que tem um peso enorme, ela tem mais peso ainda porque o episódio acaba. E nessa segunda parte de adaptação compilatória, é a parte mais dark do negócio. Ela é onde Made in Abyss mostra a cara de verdade. Porque até o momento ele tava meio funcional, fantasia, entretenimento, mundo, enfim, mundo de aventura e tal, mas aí da segunda metade em diante, o anime engrena de verdade. Isso no filme também, e isso também no primeiro episódio da segunda temporada que eu já vi. Vou ver o segundo, talvez hoje ainda. Mas, essa pegada de você ter uma estrutura narrativa, episódica, que foi feita pra ter 20 minutos, é diferente de uma coisa que vai em seguida do outro, amarrando tudo. então é diferente o modo como você organiza a transmissão empática, a emoção através da película animada. Então por isso que eu acho que essa parte, embora ela praticamente copie e colhe o anime, ela não tem tanta essa estrutura de filme, por assim dizer. Um pouco em Madoka Mágica também tem isso. Madoka Mágica é mais fluxo, tem mais fluxo que Made in Abyss. Made in Abyss ele é menos, ele é mais feito pra episódio mesmo. É uma coisa, é uma característica que eu acho que eu tô pegando agora mesmo, que o Made in Abyss, nesse caso de adaptação compilatória, ele funciona melhor como episódios isolados, e Madoka Mágica, a compilação funciona bem também. Equivalente ao anime episódio. Mas é coisa minha. Em geral é minha. Mas enfim, nessa segunda parte, já deu uma introdução longa, já vou gravar a tela pra vocês, pra não perder muito tempo. Então temos aqui o My Name List do negócio, o Made in Abyss, com nomes aqui. ouro-suru-tasso-gare, eu não sei a pronúncia, mas deve ser mais ou menos isso. E, mano, a história aqui é a Nanashi, na veia. Nanashi, Michi, e Ariko, e o Rego, são esses personagens. Não tem outros, praticamente nada assim. Você descobre algumas coisas importantes, nesse momento aqui, desse, desse segunda metade do anime, ou filme compilatório secundário. Primeira coisa importante, o abismo realmente é extremamente perigoso. E aí você descobre Ariko ali, e o Rego, investigando, invadindo, investigando o abismo, as cavernas, os labirintos, e vagando, meio que, em direção às camadas inferiores, do abismo, mas vagando meio aleatoriamente. Só que, é de fato uma coisa ingênua. Eles vão indo aqui e ali, e aí você começa a perceber que o mundo não é bonzinho. Eles encontram um dos monstros, e é um dos poucos monstros que são ameaçadores, de verdade, mediados até o momento. Quase não se viu grandes inimigos, no sentido de animais selvagens, mas dessa vez, eles encontram um animal selvagem de grande ameaça. Eu não lembro o nome dele, mas é o animal aqui, que vocês vão ver na imagem. Tem espinhos e tal, né? É que eu dei uma cortada aqui, nas imagens, que nem vai aparecer ele. É um predador que vive no abismo, é claro, adaptado ao abismo, e você tem toda a circunstância de como esse predador tem os sentidos adaptados. Ele prevê o futuro, literalmente, através da percepção da energia do abismo, e você entende um pouco, em parte, a energia do abismo que a Nanashi explica. Antes de chegar na energia do abismo, eu vou pegar o predador, eu quero ver o predador. Esse cara aqui do fundo, bem do fundo. eu quero ver se tem uma imagem melhor dele. Estava vendo aqui, direto no filme, só que aqui tinha uma imagem mais detalhada dele. Eu quero mais ênfase. Está aqui também, nesse chart. Está aqui também. Enfim, aquele predador cheio de espinhos, que não tem olhos. Ele fareja, literalmente fareja, as presas, através do movimento da vida. A vida se movimenta dentro das camadas atmosféricas, chamada de maldição. Essa maldição é como se fosse um tecido, uma mana, e essa mana, ela é perturbada pela movimentação de qualquer coisa. É tipo uma película de gás, ou algo do gênero. Isso é uma espécie de, pode-se dizer, um elemento químico, atmosférico, que é sensível à interação das pessoas. Só que, ele é sensível à interação horizontal. Então, na horizontalidade, você percebe o fluxo. É como se fosse um fluido mesmo. Você põe o dedo na água, a água faz ondulações. Se você pensar no oxigênio no ar, como uma espécie de água vaporosa, e você ondula o ar através do contato, que é a mesma coisa que você passar a mão no ar, assim, você faz, digamos, você tem qualquer tipo de objeto e você transcorre ele na atmosfera. Você está mexendo na organização das moléculas. As moléculas estão circundando a sua mão. Algumas interagem com ela no sentido de você sentir o atrito, você sentir a energia, ou até mesmo a resistência do ar. E você percebe que o ar, ele é alguma coisa tátil, ele não é vazio, ele não é vácuar. E a mesma coisa com a ideia da maldição, no caso, essa atmosfera própria do abismo. A atmosfera própria do abismo, é uma atmosfera e ela, assim como o ar, ela retém o seu movimento e você consegue sentir a vibração no ar. É que nem você pega, assim, a vibração no solo, quando você bate uma barra de metal e a vibração vai para outra ponta da barra de metal. A mesma coisa também no ar. Você fala e se propaga o som pelo ar, que é a modulação sonora captada por moléculas da própria atmosfera que vão transferindo a energia da vocalidade que é em si o som, a energia em eletromagnética, mas uma das variações energéticas que propagam-se através do que se entende por, pode ser assim, fluido gasoso. Fluido gasoso mesmo. E também tem sons na água, você tem os animais que se comunicam através da ondulação aquática, como baleias, golfinhos, entre outras coisas. Então essa película que recobre o labirinto é muito diversificada da atmosfera normal. Ela é uma película diferenciada, não sabe essa identidade dela. Mas ela funciona como uma espécie de prisão. Ela cede passagem horizontalmente e verticalmente em maneira de descendência. Quando você está descendo ela cede passagem sem resistência, você vai penetrando, emergindo dentro dessa película. só que quando você tenta submergir, ou seja, fazer a verticalidade de ascendência ascender por essa película, ela interage negativamente com os seres vivos. Seres não vivos, aparentemente, nada acontece. Seres do abismo, eles têm adaptações próprias ali, então eles são meio que mutações e não são afetados pelas maldições de maneira, a maldição do abismo de maneira muito forte. seres humanos e seres que não são, digamos, originários do abismo são afetados 100%. Eu não sei se os seres do abismo, se você fizer uma ascensão com eles violenta, eles sofrem da maldição. Porque tem seres voadores, seres ali como aquele próprio desse segundo filme, que é uma espécie de porco-espinho cego, é uma espécie de mistura de porco-espinho com aqueles bichos que cavam a terra e são meio cegos, topeiras, uma topeira porco-espinho, entre aspas. Ele é uma entidade sensitiva que, através da percepção sensorial do fluxo de ar, que é a maldição, que é a atmosfera do abismo, ele consegue prever o movimento futuro das pessoas que interagem com essa atmosfera. Ele literalmente tem o sexto sentido do Homem-Aranha, digamos, uma perspectiva de previsão de futuro mesmo. Não tem muito como elaborar isso em palavras. É pré-cognição. Ele é pré-cognitivo. Então ele tem uma pré-cognição limitada. E nisso quer explicar a Nanashi. E ela explica também uma coisa muito importante sobre o abismo. O abismo é uma cadeia, como eu falei. Ele deixa você descer e deixa você andar horizontalmente. Mas se você andar verticalmente, acendendo, e for um ser humano, a maldição te afeta. E como ela te afeta depende das camadas e da densidade atmosférica. Conforme você vai indo mais e mais abaixo no abismo, que são as camadas mais inferiores, essas camadas mais inferiores fazem com que o tecido atmosférico se torne mais e mais denso. E para você ascender nesse tecido atmosférico, você exige uma espécie de punição, uma maldição ou uma bênção também, como é dito pelo outro Bondrade lá. O Bondrade ele acha que é até uma bênção, né? O Bondrews. No caso, um personagem que é terrível aqui. Mas, enfim, você ascender essas camadas densas, que estão mais pressionadas umas nas outras, o custo é maior. O custo da maldição é mais... Vai exponencialmente ampliando. Então, o sofrimento que você tem da primeira e segunda camada ao ascender, que é apenas uma náusea, uma dor de cabeça, um mal-estar, que nem você subir no Monte Everest e ter ar-rarefeito. Mas não é ar-rarefeito no caso do Babismo. Você tem ar ali. Só que o efeito no corpo humano é um efeito de distorção das perspectivas sensoriais. E conforme você vai tendo mais e mais embaixo, até a quinta camada, se você ascender da quinta camada para cima, você começa a sangrar por todos os orifícios do corpo, tem hemorragias internas, seus órgãos começam a colapsar, a sua consciência e sensorialidade também começam a colapsar e você apaga. Apaga e entra em talvez até morte por hemorragia ou por algum tipo de explosão, como por exemplo no cérebro você tem um derrame ou algo do gênero. Você colapsa e morre. É perigoso esse caso, você tem um derrame, um ataque hidráulico, cardiovascular, explosões do pulmão, você pode explodir o seu pulmão conforme acende nas camadas, só que da sexta camada em diante se você ascender é mortal ou não. Ou ela te mata e literalmente você vira uma massa de carne e disforme ou você é amaldiçoado ao ponto de virar uma entidade corrompida no DNA e na própria vida, na própria existência e esse é o X da questão desse segundo filme é a corrupção. Cortar as imagens é a corrupção completa do seu corpo através da decadência e retransformação do seu corpo. Seu corpo ele vira uma mutação cancerígena absurda e nisso você tem uma consequência muito particular. De acordo com os experimentos do Bondrude, o nome dele é Bondrude, 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 os experimentos dele é exatamente esse, ele joga num elevador lá na sexta camada as crianças e ele eleva elas rapidamente no elevador, sofrendo a maldição. O resultado é morte. Mas ele vai fazendo vários experimentos pra ver como é que a maldição interage com as pessoas. Ele faz uma espécie de, digamos assim, é... contrapeso, sabe? Ele pega um dos receptáculos, ele abre mais o receptáculo deixando ele mais, é, digamos, permeável pela maldição e o outro receptáculo ele deixa menos permeável. É como se ele pudesse isolar as camadas energéticas da atmosfera, deixar um vácuo entre aspas num receptáculo, num tubo de ensaio e no outro tubo de ensaio ele deixa uma coisa sem vácuo, ele deixa mais permeado pela maldição, a maldição pode interagir com aquele tubo de ensaio. Ele faz isso acendendo crianças da sexta camada pra quinta camada em velocidades violentas no elevador e descobrindo, como um cientista, os resultados por causa de motivos que você vai descobrir apenas no outro filme, que é o terceiro filme. Então não vamos falar dos motivos do Boundaryld aqui. Mas esse é o ponto da história. O ponto da história é a jornada da Aricocon, o Rego, a descoberta da fantasia, a descoberta de que é brutalíssimo aquele ambiente hostil chamado abismo e os seres vivos e a sensorialidade dos seres vivos, a adaptação dos seres vivos próprios daquele ambiente, a interação deles e a investigação deles em direção ao fundo do abismo e nisso eles se deparam com essa entidade predadora, caçadora e territorial que é o topeira-porco-espinho que ataca eles violentamente. E eles sobrevivem a partir do desafio, mas aí a Arico fica envenenada porque esse ser é um ser venenoso. Ele tem espinhos que são como se fosse lâminas e essas lâminas embora sejam frágeis elas são perfurativas e nisso ele acaba machucando Arico perfurando a mão dela numa coisa meio afobada que o Orego e a Arico fazem ali na investigação deles. Eles meio que se afobam um pouco, normal, são crianças, o Orego ainda não tem memória, não sabe de nada e acaba sem querer não conseguir defender a Arico e a Arico fica envenenada. E aí que tá o Made in Abyss Dark Fantasy. O Made in Abyss terrível, ok? A Arico quase morrendo. Tanto no sentido do Orego ter que salvar ela acendendo rapidamente pra uma posição mais alta e elevada quase matando ela no processo nisso também quanto a própria reação dela com o veneno que o Orego ia amputar o braço dela. Spoiler, acho que já virou anime mas ele quebra ela pede pra ele quebrar o osso do braço dela pra ela amputar aquela parte do braço que tá envenenada junto com a mão dela tá completamente degradada e tem todo um esquema do Orego em desespero e é linda essa cena é triste é pesado tenta salvar a Arico de todos os modos e a Arico em dor extrema em todos os sentidos assim incapaz de até manter a consciência depois de um tempo e nisso a Nanachi aparece e a Nanachi aparece como o salvador da pátria e ela na sua experiência também de sobrevivente do abismo e ela não sai quantos anos ela tem eu não tenho nenhuma ideia da idade da Nanachi mas eu sei que ela passou um bom tempo de pelo menos uns dois ou um ano separado do Bom Drilled eu acho pelo menos um ou dois anos separado do Bom Drilled e ela cuidando da Mith e aí tem a história de background da Mith e da Nanachi que é pesadécimo tristíssimo Made in Abyss sendo Made in Abyss assim chutando seu saco e macetando sua cabeça no chão porque dói o negócio é violento e é um negócio que ele é um traço mó e um traço bonito um traço infantil é uma fantasia com uma palheta de cor agradável uma trilha sonora mágica parece que é uma aventura boba sem consequências mas quando você começa a ver o negócio da Riko já quase morrendo e o que acontece com a Nanachi o que o Bom Drilled faz como o apito branco nas experiências dele com as crianças que ele adota na periferia de outro lugar nem é na periferia do abismo da cidade do abismo é uma periferia em outra cidade longe da cidade do abismo de outros países ele adota crianças órfãos moradores de rua crianças de sei lá de guerra órfãos de guerra órfãos de periferia junta uma galera leva essa galera pra quinta camada porque ele pode e ele faz experiências científicas nazistas com as crianças nazistas no pior sentido e a Nanachi é um produto dessas experiências ela é uma coelhana pode dizer assim no céu certo ela tem características de mamífero roedor entre aspas como orelhas bigode os dentes a cauda ela tem uma característica roedora a mutação bestial dela é essa só que ela só tem essa mutação bestial porque é explicado como foi feito o experimento do Bom Drilled e como ele sacrificou a Mith carregando o peso da maldição nas costas e nesse modo como ela carrega o peso a Nanachi também é amaldiçoada não tem nenhum tipo de perdão em relação a ela também é amaldiçoada a maldição da Nanachi é uma maldição entre aspas leve digamos enfraquecida uma maldição enfraquecida já a maldição da Mith é pesadíssimo e a Mith ela vira uma gosma aleatória não sei nem como descrever assim ela é imortal é uma gosma aleatória imortal ela precisa comer ela regenera a Nanol morre por golpes normais ela só tem parte do corpo que podem ser aniquiladas por um objeto de plasma que é uma energia específica que no caso é tanto o incinerador do próprio Orego que é o incinerador que ele tem na mão e nos pés quanto a arma que o próprio Bom Drilled tem que é uma arma de plasma também que é uma relíquia que ele usa eu não lembro o nome agora mas é uma relíquia que ele testa na Mith e ela perde um olho através desse teste ela tem um olho a menos por causa de um teste científico do Bom Drilled e aí mostra tudo o passado da Nanate como ela cuidou da Mith ela tentou várias coisas como ela acabou desenvolvendo técnicas tentando matar a Mith tentando libertar ela daquela prisão brutal onde ela está que é a prisão da carne a alma que ela está presa na carne tem toda uma metáfora também de que os seres vivos que morrem no abismo eles voltam para a divindade que é voltar para a proximidade de Deus e a proximidade de Deus tem a religião do abismo que é uma coisa muito interessante é literalmente você ter uma fena desconhecido e o desconhecido é a camada mais profunda que é essa camada que é a cidade do Eldorado também é a cidade mítica que é a cidade de onde você entra você nunca sai e nisso você também tem a religião do abismo que é onde a energia vital dos seres vivos voltariam para a origem para a terra para a mãe terra ou alguma coisa do gênero e ali talvez fizesse uma transmigração de alma para voltar para o mundo humano ou para o mundo material na superfície é uma teoria é uma mitologia interna de Medinhabes que é lindíssima aliás e a Nanashi está querendo lançar lançar não libertar a Mith para voltar para o abismo para voltar para a liberdade da alma para ela não ficar presa na tortura constante do corpo porque o corpo dela não existe não tem mente não tem consciência ela é instinto puro e além e tem uns respaldos instintivos mecânicos também que a própria Nanashi fala ela é mecânica ela responde mecanicamente só que nisso tem uma abordagem muito bonita enquanto a Hariko está nocauteada sendo tratada pela Nanashi a Nanashi faz várias não experimentos mas ela cuida bem da Hariko ela entende como é que pode curar o veneno que a Hariko está envenenada ela faz todos os esquemas ele tem umas cenas muito delicadas muito bonitas onde a Nanashi cuida da Hariko onde o Urego também está cuidando da Hariko e a Meet também ali em volta também como uma espécie de entidade cuidadora que cuida da Hariko também e faz carinho amizade e é afeto pela Hariko mesmo não tendo consciência nenhuma é uma gosma literalmente pode dizer assim e não dá para saber ao certo e aí você descobre no fim do episódio no fim do filme também que a Hariko e a Meet se comunicaram porque elas estavam aprisionadas num mundo entre a vida e a morte e a Meet está entre a vida e a morte ela não pode morrer ela não pode viver ela está aprisionada e ela está chorando o tempo inteiro chorando desesperada ela está com medo ela está apavorada dentro da prisão da carne ela está sendo torturada psicologicamente emocionalmente 24 horas por dia essa é a Meet e a Nanate e ela também estava sendo a Ariko ela também estava sendo torturada através da prisão da entrevida entre morte sendo esmagada pela pressão ali da possibilidade de morrer e tal e a Nanate cuidando dela e a Nanate falando para o Orego mata para mim já que ela vê que o Orego em um certo momento numa caçada acaba usando o canhão de plasma dele o incinerador dele nessa criatura mesmo que é o ouriço barra topeira ele não chega a matar mas quase se vinga desse ouriço aí ele dá uma aprende a lidar com os animais do abismo melhor de maneira melhor salvo um cara ainda que é importante ainda porque esse cara que é um apito negro preto ele pode levar uma mensagem para a superfície que o Orego dá para ele levar uma mensagem para a superfície para conversar com o apito lilás lá o apito roxo que é o chefe do orfanato de cima lá do qual Ariko e ele fizeram parte por um tempo principalmente Ariko ele nem tanto mas é bem legal essa pegada de aí tem um incinerador aí a Nanashi pede o Orego usar o incinerador na Mith ela sabe que funciona porque a única coisa que funciona é isso e tem toda a saga de ele matar a Mith isso é e quando ele faz ele faz isso é terrível assim é é Made in Abyss na raiz assim é lindo e triste triste pra cacete Made in Abyss sendo Made in Abyss é quando Made in Abyss eleva-se ao nono grau e se torna o anime épico ou uma história épica é quando você fala cara agora o negócio está sério e depois piora na verdade já tem todo o arco do Bondrill de como que ele transformou a Mith o background o passado o flashback o que ele fez com as crianças e depois você vai descobrir mais ainda no terceiro filme e aí você fica enojado muito enojado e todo esse esquema de neutralidade moral porque é a natureza sendo a natureza e você descobre também como eu falei do abismo como funcionam as camadas atmosféricas do abismo porque ele amaldiçoa ou abençoa entre aspas as pessoas que tentam acender em direção à superfície e é essa a ideia do segundo compilatório de filmes e é sensacional Nate Abyss é incrível eu gosto demais ele não é ele é existencialista ele tem umas frases incríveis mas ele não é muito hardcore em certo sentido ele é bem bem equilibrado ele equilibra muito bem a parte fantástica com a parte de narrativa de significado de tem umas metáforas incríveis que ele fala que eu vou fazer uns AFs dele dois AFs primeiramente agora são AFs que mata a pau é incrível demais eu sou um pouco fanboy até de Mediab isso foi mal mas enfim essa é a ideia desse segundo filme compilatório acho que já deu para ter uma noção ele adapta o finzinho da segunda metade do anime praticamente sem cortar nada e é a história da Nanashi com foco no azar da Riko azar barra inconsequência vacilo dela que ela vacila um tanto a história da Mitch por tabela e a introdução do Bondrild ou Bondrild eu não sei como pronuncia o nome dele direito que é importantíssimo para mostrar algumas coisas em relação às relíquias e aos aventureiros extremistas que perdem completamente a noção da humanidade e perdem a humanidade literalmente ao se tornarem monstros ou pior do que monstros o Bondrild é a própria manifestação da natureza ele não é nem monstro mas ele é uma manifestação da natureza ele não tem humanidade tem um pingo de humanidade não tem um pingo de humanidade é só para o terceiro filme mesmo que eu vou falar um pouco dele porque é um personagem complicadíssimo ele não é nada simples ele é um genocida sim é um genocida ele é um entre aspas um desumano um monstruoso ele é um desumano monstruoso mas ele é complicado ele não é nada sim fácil de dizer de maneira mais julgativa não dá para julgar ele de primeira instância ele é muito complicado e por tabela a tragédia que é a própria existência que a Nanati está junto com a Mith com a própria Ariko e o Revo sorvendo a tragédia da existência ao existir né depois tem a Prusca também no terceiro filme que meu pesa décimo aí tem uma coisa muito importante o Revo ele vai tendo flashbacks do passado e da Lisa que é a mãe da Ariko e aí ele lembra que ele conheceu a Lisa que ela falou com ele que ele sabe onde a Lisa meio que separou dele separou dele para ele ir para a superfície e aí tem uns esquemas importantes que o Revo vai retomar na memória lentamente uma coisa gradual que vai sendo desenvolvida para longo prazo né curto prazo não é para longo prazo e a Nanati o arco dela de redenção com a Mith e depois a amizade que ela faz com a com a Ariko aprende a cozinhar ela não sabe cozinhar ela é horrível nisso a amizade e afeto com o Revo o carisma que a Nanati tem é um personagem extremamente carismático ela é muito adulta ela é muito adulta ela não representa a criança ela é extremamente adulta a linguagem a expressão a perspectiva dela não sei quantos anos ela tem mas ela é muito adulta mesmo e todo o trauma que ela passou ela é uma pessoa que antes de ela ser na experiência ela já tinha uma maturidade mais pungente porque ela é uma criança intelectual ela é bem inteligente sabia ler até sabia algumas coisas andava com o livro na mão e tal a Nanati antes de ter sido agredida pela maldição transformada pela maldição ela já era madura e a Mitty era uma criança gente boa pra caramba e tal e não dá pra aprofundar muito porque é muito não é que é corrido é bem feito só que é muito pontual essa parte da história podia ser bem mais demorado mas também não precisava ser mais demorado é o arco da Nanati com a Mitty é lindo é lindíssimo e Mediabes é fome então é isso pessoas obrigado pela presença desculpa me estender um pouco demais agora é o terceiro filme depois do terceiro filme a gente vai pro bom não vou falar do anime o anime só não um review de fim do anime depois que ele já tiver terminado mas com um AF aqui um AF ali mas a ideia é pegar esses três filmes mesmo e fazer review porque é bom demais eu recomendo muito que vejam e é incrível Mediabes é um dos animes referências demais eu acho pelo menos mas é isso pessoas brigadão e até a próxima do terceiro filme não fiz todos os detalhes aqui mas acho que é mais pra falar do anime um pouco pra ficar esmiuçando tantos detalhes passo a passo também é isso falows aí até mais galera até mais brigadão e aí e aí